A proposta de uma saia jeans 100% algodão com zíper aqui na região frontal ainda acompanha esse cinto que dá pra fazer uma proposta mais legal e moderna com essa saia o detalhe do bordado como se fosse escrito à mão barra desfiada, aqui atrás os bolsos super bem localizados a altura da palma também é uma altura bem certa e assim é uma beça mais leve e super confortável que vai se adaptar super bem tanto pro verão quanto pro inverno que a gente pode usar com tênis e com turnos e festas mais pesadas na parte superior